A nossa repórter Aline Aragão está ao vivo aqui no Telão já e hoje acontece um protesto nacional em todos os hospitais universitários. Entre as reivindicações dos servidores está a falta de reajuste no salário há três anos. Vamos saber mais informações ao vivo. É protesto, é denúncia, é reclamação aqui na tela do BG. E Aline Aragão, perto, perto da comunidade, tete a tete com o povo. Aline, é com você. Isso mesmo, Tamiris. A gente acompanha esse protesto. Como você falou, é um ato nacional. Nós estamos aqui em frente ao hospital universitário em Aracaju, hospital universitário da Universidade Federal de Sergipe. A gente sabe muito bem a importância deste equipamento para toda a comunidade, para toda a população. E se o hospital é importante, os trabalhadores, as pessoas que dão vida a este hospital, com certeza são mais importantes ainda. Porque são elas que dão vida, como eu disse, ao hospital que prestam todo atendimento à sociedade. E por isso eles protestam aqui, porque eles querem valorização. Na pauta de reivindicação, a principal reivindicação é o reajuste salarial, como você também falou. São três anos sem reajuste para falar sobre esse protesto, sobre esse ato. Eu converso agora com o Ricardo Abel. Ele faz parte da direção do sindicato dos servidores federais. É aqui do HU em Sergipe. Principalmente o reajuste, mas tem muitas outras reivindicações. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom dia a todos que nos escutam na manhã de hoje. Tem muitas outras reivindicações. Nossa pauta hoje é porque nós estamos em plena pandemia, fazendo atendimento à população. O hospital universitário, no Brasil todo, é referência no tratamento aos pacientes com Covid e referência no tratamento dos pacientes pós-Covid. Porque os pacientes que ficam com sequelas, que são muitos, também são referenciados para o hospital universitário. Então, são três anos sem reajuste salarial. São três anos que o governo tenta diminuir os nossos salários, reduzindo a gratificação de insalubridade, que hoje nós recebemos sobre o nosso vencimento básico. O governo quer que mude e seja pago em cima do salário mínimo. O que acontece com isso? Reduz em quase 25% o salário de todos os trabalhadores do hospital universitário. E isso em plena pandemia, com a inflação galopando como está. E também se manifesta por contra o corte de 100 milhões de reais que foi feito em toda a rede de hospitais universitários. O governo federal, achando pouco a situação da pandemia, ainda reduziu o tamanho do orçamento dos hospitais universitários em 100 milhões de reais. Esse ato é nacional e está acontecendo nesse momento, pela manhã, nas 41 unidades de hospitais universitários pelo Brasil, certo? E é contra esses desmanos do governo em plena pandemia. Nós, enquanto trabalhadores da saúde, queremos cuidar do povo, continuar fazendo a melhor assistência que nós podemos, sem esse corte de verbas e com a nossa remuneração, no mínimo, atualizada, segundo a inflação. No mínimo. Muito bem, Ricardo. A gente tem aí um primeiro ato do ano, 2022, pelos profissionais da saúde, aqui dos hospitais universitários por todo o país, como a Bel falou aqui. Mas vocês têm uma agenda aí já de próximos atos? A gente pode ter uma paralisação? Sim, não está descartado. É dentro do cronograma da greve nacional do Serviço Público Federal. Existem fóruns pelo país todo e um fórum nacional que discute a possibilidade, a partir de março, de uma greve nacional do Serviço Público Federal. O governo cada vez aperta mais. Cria esses sistemas onde o trabalhador está totalmente desvalorizado, em especial os trabalhadores da saúde, certo? Hoje é nosso primeiro ato de manifestação para que o governo e as autoridades competentes tomem ciência do que está acontecendo, tomem ciência que nós não estamos satisfeitos com o que está acontecendo e façam alguma coisa. Porque em março, se continuar do jeito que está, virá a greve nacional do Serviço Público Federal. Quero agradecer a sua participação e as informações. O ato está previsto para iniciar às 8 horas da manhã. Eles chegaram um pouquinho antes para poder fazer essa entrevista com a gente, mas tem muita gente ainda chegando, com certeza. E a gente segue acompanhando aqui essa mobilização dos profissionais da saúde aqui do Hospital Universitário. Só reforçando, é um ato que acontece nacionalmente, é um ato em todo o país. Tamiris? Obrigada, Aline. No decorrer da programação, vamos então trazer mais informações sobre este ato. Aline, obrigada pelas informações.